E aí, ó, pro YouTube do Crack Neto, né, Cascão? Vem cá, você que não é o nome. Como que chama, Caú? Tá famoso, hein, Cascão? YouTube.com.br A gente vai mandar pra você, que tá junto com a gente, pra mim, quem ganha o título? Atleta com o Mineiro. Vamos, eu vou passar a bola pra você. Quem ganha? Pra mim, Flamengo. Flamengo! Apesar da pontuação ainda tá muito atrás, dois jogos a menos, a crítica é da Flamengo. Daqui, Sozinho, eu vou te falar que vai ser campeão. Depois de 50 anos, é do Galo. É do Galo. Esse aqui, esse aqui, Veloso, ninguém tasca. É do Atlético Mineiro. Esquece a briga, agora é pra ver quem é vice-campeão. Então, beleza, daqui que eu vou guardar, tá? Pronto.